Quem será que é o mais provável? Será que sou eu ou será que é a Ju? Eu não sei, mas se você quiser descobrir, é só continuar assistindo esse vídeo. Então vamos lá. Vamos lá. Oi, eu sou o Gu. E eu sou a Ju. Gente, no vídeo de hoje a gente vai descobrir quem é o mais provável. Será que vai ser ou será que vai ser você? Eu não sei, acho que vai ter coisas que você vai ser mais provável e vai ter coisas que eu vou ser mais provável. Quem ganha quem é mais provável ou quem é menos improvável? Acho que quem é mais provável, né? Então se eu for mais provável, eu ganho. Então, mas daí eu só vou votar em mim. Quando aí você tá roubando, né? Não pode roubar no jogo. Gente, o Guki roubando o jogo pra ele ganhar, mas não pode roubar não. Eu não entendi. E gente, antes de começar, já vamos fazer um desafio super, super blaster. Antes do nosso desafio, é o desafio do like. E pra esse desafio do like, eu quero que você dê o like com o seu dedão do meio. Esse aqui. Nossa, sério? Esse aqui, esse aqui. Esse aqui você só pode mostrar assim. Se você mostra desse lado, ele é feio. Então você mostra assim. Então você vai fazer assim, tuc, ó, pum. Tá bom. Hoje eu não quero desafio do like. Eu quero. Vamos lá. Desafio do like em 5, 4, 3, 2, 1 e like. Com o dedo do meio, o dedo maior da sua mão, que é esse aqui, ó. Você tuc, 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 like, like, like. Então vamos para a primeira pergunta. Quem é o mais provável? Será que sou eu ou será que sou você? Não sei. Vamos para a nossa primeira perguntinha, pessoal. E a primeira é... Quem é mais provável de matar alguém acidentalmente? Matar alguém acidentalmente. Então vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1 e... 4, 3, 2, 1 e... Sufocada enquanto a gente dorme. Não, isso é você que faz. Eu sou pequena, não tem como fazer isso. Então, por isso que você vai fazer isso, porque é mais fácil. Não, tá bom, então. Vamos para a próxima. Então vamos para a próxima. Quem é o mais provável para fazer uma gafe num passeio romântico? Uma gafe? Então vamos lá. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... O que você colocou? Eu coloquei a chuva. Está acertando. Um ponto para a gente. Um ponto para a gente. Acabei de ver que isso aqui não tem um desafio, porque a gente é um só. É, não tem como. Então se a gente acertar mesmo é um ponto para a gente. Então, galera, ponto para a gente, amor. Boa, ponto para a próxima. É isso aí. Mas por que você acha que eu ia cometer uma gafe? Ah, não sei. Eu acho que é mais... Acho que é mais provável. Mais provável mesmo. Tá bom, vamos para a nossa próxima pergunta. Gente, quem é mais provável que seja o mais emocionante? Mais emocional? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Foi! Eita, eu sou mais emocional mesmo. Eu acho que o Gui é mais emocional. É, o Ju é um pouco pedra, assim. Não, mentira. É mentira. Eu sinto isso também. É tipo lágrimas de jacaré. Ai, que horror. Não é verdade. Não é verdade. Vamos para a nossa próxima, então. Qual que é, Gui? Quem é o mais provável que vai se juntar para um circo? Quem vai para o circo? Ei, amor, agora a gente fez dois pontos porque a gente acertou a última. Dois pontos para a gente. Boa, amor, dois pontos. Dois pontos. Quem é o mais provável de fugir para um circo? 1, 2, 3 e... Foi! Ju. Eu coloquei Ju também. Ah, é esse. É, porque, sei lá. É mais flexível. É, eu sou mais flexível. É, eu sou mais flexível. Só por isso mesmo. Só por isso. Agora vamos para a nossa próxima. Quem é mais provável que seja um viciado em jogos de azar? Uh, essa que eu sei. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Foi! É eu mesmo. É você, com certeza. Jogo de azar comigo mesmo. Perdei dinheiro comigo mesmo. É, a gente acertou 4 já, né? 4, 3. 3. Então, pessoal, a gente acertou 4. Mas vamos para a nossa próxima perguntinha, que é... Quem é mais provável de arrumar briga por causa de videogame? De videogame? Hum, 1, 2, 3 e... Foi! Eita! Eu não sei porque eu coloquei eu, mas eu acho que eu não, mas é porque eu jogo mais. Então, eu achei que era isso. É, eu coloquei pelo contrário, porque eu não sou mais provável de brigar. Mas quem joga videogame é o Gumi. Ele é uma só, mas ele é da paz. Então, não sei. Essa ficou meio estranha, né? Quem é o mais provável de estragar um encontro romântico de um amigo? Nossa, essa é pesada, né? Estragar um encontro. Então, vai. 1, 2, 3 e... 2, 3 e... Eita, eu sou, porque eu sou uma cobra. Eu coloquei você porque, às vezes, tipo, sei lá, pensa que a pessoa está num encontro, e você encontra ela no shopping lá, e aí você nem percebe que ela está num encontro, e daí você vai falar com ele, e daí, sei lá. Nossa, foi profundo, mas é isso mesmo. Eu acho que é isso porque, tipo, você não percebe. Você é espontâneo. Você é espontâneo, por isso. Mas vamos para a nossa próxima. Quem é mais provável de roubar um banco? Roubar um banco? É isso aí. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... E foi! Eita, sou eu! É porque eu amo dinheiro. É o dinheiro. Então, para roubar um banco é coisa... É, é só pensar um pouco. Então, não... Polícia não veja esse vídeo. É, não pode, não pode. Ela não veja, não vou ser preso. Quem é mais provável de entrar em uma briga? 1, 2, 3 e... E foi! É a Ju. É, sou eu. É, a Ju é mais doida da cabeça, assim. Talvez um pouquinho. Mais doidinha, mais... E agora, quem é mais provável de se safar de um assassinato? Se safar, tipo, eu assassinei e... E aí, ninguém te pegou. Ah, entendi. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e foi! Ah! Ah, sou eu mesmo. Você mesmo. Porque eu sou meio psicopata, eu acho que é isso, né amor? Mesmo pesco-tapa. Eu sou meio pesco-tapa, às vezes. É verdade, eu acho que o gol, acho que... É mais provável que ele seja isso. Né? Quem é mais provável de bater a... Quem é mais provável de bater o carro enquanto tira a carteira de motorista? Ai, meu Deus. 1, 2, 3 e... Foi! Eita! A gente errou essa. Eu acho que é a Ju, porque ela já bateu de moto e ela nem dirigia a moto. Ah... Já caiu de moto. Ah, eu ia falar que o Igu, porque você nem tem vontade de dirigir um carro. É verdade. Então, talvez você bateria. Não, não. Agora que não, né? Agora que não, agora que nunca. Ah, se eu for aprender a dirigir, eu acho que eu não vou bater, não. Tenho boa paciência. É, vamos ver. Quem é mais provável de ficar bêbado mais rápido na Roda de Amigos? Uh, lá, lá. 1, 2, 3 e... Foi! Eita! 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 Sim, talvez não, como você sabe. A gente não sabe. Tem que fazer o teste no dia, mas... Não, não, não gosto de bebida, não gosto de bebida, não, não, não. Ah, coceiro do nariz. Mas eu não sei, eu acho que você, porque eu acho que você é meio fraquinho pra bebida. Hum, tá bom. Só por isso mesmo. Quem é o mais provável que seja mais sarcástico? Sarcástico. 1, 2, 3 e foi! Isso! Eu nem sei o que é sarcástico, mas eu acho que sou eu. Eu acho que sou eu. Por quê? O que é um sarcástico? Ah, é uma pessoa que ela fala uma coisa, mas na verdade ela quer dizer outra. Tipo, sei lá, uma pessoa fez uma coisa errada. Aí ela vai lá e fala, muito bem, hein? É, é a Ju mesmo, eu coloquei errado. Eu não sabia o que era sarcástico. Aprendeu. Mas enfim, agora eu sei o que é sarcástico. YouTube também é cultura. Quem é mais provável de espalhar boatos para se beneficiar? Hum, então vamos lá. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Eu não sei! Foi! Foi! Eu achava que era ninguém, mas eu não sei. É, eu acho que ninguém também. É, essa eu ia anular, mas eu coloquei você, porque pode ser você, eu acho. Não, eu odeio mentira. É, tá bom. Eu não faria isso. E daí eu coloquei o que é porque não era eu, né? Então... Então, vamos ver para a próxima. Quem é o mais provável de colocar fogo na cozinha enquanto cozinha? Eita! Vamos lá? Vamos lá? 1, 2, 3 e foi! É, amor. Eu acho que você, porque você não cozinha. Eu cozinho, pô. Nunca vi. É, eu acho que a Ju, porque ela é meio... Ui, ui, ui. Ela é meio esquecida, às vezes, das coisas. Então, a gente pode esquecer as coisas. Não, mas, gente, sabia que o Hugo sempre ele deixa a boca do fogão que ele faz café acesa? É, eu deixo acesa sem nada lá, então tá tranquilo. É, mas sei lá, né? Deixa acesa. Fica estranho. Sei, eu acho que isso é a mais esquecida e acho que isso pode causar um grande problema para a gente chamar os bombeiros. Quem é mais provável de se sacrificar por um amigo? Sacrificar por um amigo? Eu não tenho amigo, então vai um, dois, três e foi. Eu não tenho amigo, então tem que ser a Ju. Mas eu coloquei você porque... Se eu tiver um amigo, eu vou me sacrificar, porque eu não tenho. Não, eu acho que você é uma pessoa que confia muito nas outras, então se essa pessoa precisa de uma ajuda, você ia se sacrificar por ela. Ah, jamais eu vou me matar por alguém. Não, mas se sacrificar é matar, se matar? Não, eu acho que é, eu acho que você é mais... Ah, eu não sei. Boa pergunta. Só se esse amigo fosse minha família ou você. Ah, mas ele não é amigo, ele é família. É, não sei. É porque eu não sei, não tem ninguém, assim. Quem é o mais provável de ficar com o crush do amigo? Nossa, que coisa horrível. A gente namora, isso é horrível de se falar um pro outro. Mas isso aí não tem, isso aí a gente excluiu. Agora eu quero saber. Um, dois, três e foi. Ah, acho que a Ju só pra me defender mesmo. É, eu coloquei o GUM pra me defender, porque eu jamais sei disso, então... Esse vídeo não vai acabar bem, esse vídeo acabou aqui. Estão me incriminando. Não, estão me incriminando também, não tô gostando disso. Quem é mais provável de esquecer aniversários importantes? Ah, isso aqui é fácil. Essa é muito fácil. Um, dois, três e foi. É o GUM. É eu, eu esqueço. É verdade. Não, eu não esqueço. É aniversário? É aniversário. Ah, não esqueço não. Por quê? Eu sempre lembro do teu aniversário. Ah, mas o meu. Só o meu que é importante? É, só eu mesmo. Às vezes eu esqueço. É, não sabe os aniversários antes. Eu não sei os meses também, eu só sei até fevereiro. Janeiro, fevereiro, acabou. É, acabou. Acabou o ano. Não, eu sei novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Aí eu não sei como que funciona. Eu não sei até meu aniversário. Tá bom. E até novembro, porque eu sei que depois de novembro é dezembro. Depois de dezembro é janeiro. Ah, e depois de fevereiro vem qual? Não sei. Isso eu não sei, gente. Gente, eu vou muito inteligente. Mais dois meses. Eu sei que depois de junho é julho. Bom, depois é julho. Sim. Amor! Tá, agora vamos para a nossa pergunta final, leagrão final. Vou lá, manda, manda para mim que a gente vai fazer agora, vai. Quem é o mais provável que se torne um padre? Quem é... Um padre? Um padre. Bom, só temos um homem aqui. Não, pode ser um padre e mulher, né, amor? Você entendeu a ideia. Tá bom, tá bom. Uma freira daí vai ser. Vai ser o monge, então. Ou um padre. Você entendeu, né? Tá, alguém que... Que prega a palavra do senhor. Tá, vamos lá, então. Um, dois, três e... Foi! Que ficou... Coloquei você? Eu coloquei você porque eu jamais falei isso. Eu coloquei você porque você sempre estuda coisa assim, então você... Ah, mas eu não queria nem. Tá muito mais próximo a ser um... Um... Um pregador. Um pregador, eu acho que sim, né, amor? Ah, mas eu faço para o que você conhece. Tá buscando conhecimento. Tá, Ju, não faz magia, não. A gente chegou num placar de muitos pontos que a gente fez. O importante é que a gente vencer. E essa eu acho que eu e a Ju vencemos. Você acha que a gente não me venceu? É, eu também acho que a gente venceu, pessoal. Como o prêmio do vencimento, o que a gente ganha? Um beijo! Muah! Becinto, becinto. Que beijo gotoso. Nossa, gente, olha a boca do cu. Editor, dá um zoom. Ele tá super com batom. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui uma coisa. Deixa eu dar um... Muah! Eu vou dar um ato aqui. Olha só. Tá igual. Que legal. Tá igual. Mas, pessoal, a gente espera muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de dar like. Se inscrever no canal e ativar o sininho, pô. E se inscrever aí. Acho que é isso, amor. É isso aí, gente. Beijo! E aí, gente. E aí, gente.